Olha só, meus amores, VN Fashion está localizado aqui no Shopping Votipremio, tá? ETR, loja 160 Você entrou aqui pelo estacionamento, tá? Entrada aqui da Abancas Esse corredor aqui é o piso amarelo, tá? E olha só, tem vestidos maravilhosos Esse aqui na malha crepe, tudo lindo Tá de quanto esse aqui, Verão? 35? 45 45, tá esse manga longa, olha que arraso Temos esse modelo também aqui Olha que luxo Esse tá quanto? 55 55, olha que lindo Já vão marcando aí o Instagram da loja também, que eu vou falar Olha, mais uma peça maravilhosa O conjunto tá quanto esse conjunto? 65 65 Olha, e aquele vestido glamuroso pra vocês Tá quanto aquele lá? 45 Me dá o cartãozinho daqui, já tem? Olha, moda evangélica Tá no endereço novo A VN, a Jana gravou Já pra vocês, ó VN Fashion, tá? Olha que sucesso Modinha pra vocês, moda evangélica De muito bom gosto De muito bom gosto Já liga aqui no WhatsApp Tá enviando pra todo o Brasil, né? Sim É, o Fashion Casual Woman É VN Fashion, tá meus amores? Aceita cartão aqui também? Atacada a partir de quantas peças? Aqui três pra envio seis Seis peças pra envio Já vai lá no nosso Instagram O Instagram tá aqui, ó VN Fashion Com dois N no final, tá? Aí vocês vão ficar antenado Que é modelo novo Todo dia Chega modelo novo Olha aí, ó Loja maravilhosa De seis ao meio-dia, né? Sim Aqui o horário do shopping, tá? Seis ao meio-dia Mais o WhatsApp A todo momento Pra atender vocês Melhor loja de calças prata No braço